Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É verdade, como já devem ter visto, hoje trago-vos aqui mais uma câmara de vigilância, neste caso a Reolink E1 Pro. Eu já apresentei uma outra câmara da Reolink anteriormente, a RLC520, alguns já estaria a passar o link, que era uma câmara mais orientada para exteriores. Esta câmara é uma câmara interior, portanto ela não tem proteção contra a água, etc. Tem que estar abrigada dos elementos, no entanto é uma câmara muito mais versátil porque tem conectividade Wi-Fi e abordando já esse ponto, dentro da conectividade Wi-Fi ela suporta a ligação a redes 5 GHz, o que vos permite ter uma maior largura de banda e uma ligação mais estável a esta câmara, desde que obviamente tenha também boa cobertura a Wi-Fi. Ela, a nível de ligações, portanto é Wi-Fi a nível da conectividade e precisa também de ser alimentada com um transformador que vem fornecido e tem um cabo até bastante grande, portanto é bastante fácil vocês colocarem-na em qualquer sítio. Se quiserem também, podem ligar aqui por cabo de rede e não ligar por Wi-Fi, mas já fica ao vosso critério. A nível de instalação, ela pode ser simplesmente pousada numa superfície ou então aqui em baixo, como estão a ver, ela tem aqui um pequeno encaixe, ela traz uma peça, vocês podem parafusar a peça na parede e ela simplesmente vai encaixar na peça, rodam e ela fica segura para que possam colocar numa parede, num teto até, etc. Se colocarem de cabeça para baixo, ela permite inverter a imagem também. Portanto, é uma câmara muito versátil para que possam ter vigilância no interior da vossa casa. A nível da imagem, ela tem uma resolução de 2560x1440, portanto superior a Full HD. Vocês devem estar já aí também a ver algumas imagens que eu captei com a própria câmera. Ela, naturalmente, tem visão noturna, portanto, assim que detecta que há pouca luz, muda automaticamente para esse modo e tem também sensor de movimento. Portanto, vocês podem configurar a câmera para que se captar movimento em qualquer zona da imagem ou definir também zonas específicas da imagem que queiram que ela capte movimento, ela vai vos enviar um alerta para o vosso telefone através da aplicação da Reoling. Outra funcionalidade muito interessante desta câmera é a função de Pen & Tilt. quer dizer que vocês conseguem, através da aplicação, remotamente, mexer o sentido da câmera. Portanto, ela roda para a esquerda, para a direita e para cima e para baixo. Vocês conseguem apontar a câmera remotamente, eu repito, não precisam de ir lá mexer fisicamente para que consigam ter uma cobertura maior da área da imagem. Eu vou-vos passar já a mostrar isso de seguida para que vejam como é que isto tudo funciona. Já estão aí, então, de certeza, a ver o ecrã do meu telefone. Para adicionarmos a câmera à aplicação é muito simples. Carregamos aqui em cima à direita no mais e, como podem ver, automaticamente a câmera do telefone é ativada para vocês fazerem scan a um código QR que a câmera tem. Ao fazerem scan, automaticamente o telefone vai detectar a câmera e ela vai ser adicionada. É mesmo muito simples. Eu vou, então, entrar aqui na minha câmera e, como podem ver, temos aqui as opções típicas destas câmeras de vigilância. Portanto, pausar o stream. Aqui conseguimos ativar o som da câmera. Conseguimos tirar uma fotografia. Aqui conseguimos iniciar uma gravação que, neste caso, vai ficar gravada no dispositivo do telefone onde vocês estiverem a ativar essa gravação. No entanto, a câmera também suporta cartão de memória SD. Podem ver aí embaixo que ela não está a detectar o cartão SD. Não tenho lá nenhum cartão colocado, mas se tiver pode gravar para o cartão. E aqui nesta opção conseguem definir qual é que é a opção de qualidade de imagem que vocês querem. Portanto, eu neste momento tenho na qualidade máxima. Vocês podem pôr no intermédio ou na opção que vos permite simplesmente estarem a visualizar e, obviamente, vão conseguir perceber o que é que se está a passar na imagem, mas com uma qualidade mais baixa deverá ajudar, essencialmente, quem tem ligações internet não tão rápidas. Depois, vamos ver então aqui a opção de pan and tilt, ok? Portanto, conseguimos entrar aqui e mexer a posição da câmera remotamente. Reparem, vou carregar aqui para a esquerda e a câmera mexeu-se para a esquerda. Aqui para a direita, ok? Para cima. Como podem ver, ela está a mexer. Para terem este controle, podem também estar no modo de ecrã inteiro, que lá vão ter uma opção para estes controlos, não é mesmo? Eu aqui estou a mostrar assim porque é mais fácil para vocês perceberem os controles que a câmera permite, ok? Podem também aqui, com esta opção de mark, guardar a posição da câmera. Vamos supor que vocês têm a câmera numa posição onde sabem que querem filmar, por exemplo, duas zonas sempre naquele sítio. Escusam de estar aqui a mexer a câmera manualmente. mexem uma vez, sabem que é naquela posição que querem a câmera, marcam, portanto, colocam uma posição, ela vai guardar essa posição, mexem a câmera para outro sítio, marcam também essa posição e ela fica com as posições gravadas. Mesmo que mexam a câmera para fora destas posições, basta depois cheguem lá e carreguem na posição e ela automaticamente vai voltar à posição que vocês pré-definiram também. É uma funcionalidade muito interessante, ok? Depois, a nível das definições da câmera, temos aqui as definições comuns que encontramos neste tipo de câmeras, portanto, a informação sobre a rede, a informação sobre o ecrã, que tipo de informação é que queremos ver, se queremos a marca d'água da Reolink, se queremos o nome da câmera, se queremos a data, a hora, etc. Definir as opções de imagem, portanto, a exposição, aumentar, baixar, o brilho, etc. Se queremos receber notificações para quando a câmera detecta movimento, se queremos que a câmera esteja, de facto, com o movimento ou não ativo, as gravações, portanto, temos muitas funcionalidades. Chamo a atenção também que esta câmera tem também uma opção de sirene, ok? Portanto, ela quando detecta movimento, vocês podem configurar para a própria câmera emitir um alerta. Ela tem também comunicação de duas vias, ou seja, vocês, obviamente, ela tem microfone, vai captar o som e vocês podem também falar para a câmera, que ela tem uma coluna e vai sair o som na câmera, ok? E fica assim concluída a apresentação da Reolink E1 Pro. Espero que tenham gostado, espero que vos ajude também em casa a terem as vossas coisas mais seguras. Já sabem, se gostaram, deixem o vosso like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal. Obrigado, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.